Do papá, do papá, do papá, do papá É o graf que bate, bate, a brisa que bate, bate E a bunda que bate, 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 bate E a brisa Não mexe com o R7, que o menino é sagaz Não mexe com o VG, porque os moleque é o gai Tenta que vai, tenta que vai, tenta que vai Na foto 30 do papá, do papá, do papá Tenta que vai, tenta que vai, tenta que vai Na foto 30 do papá Do papá, do papá, do papá, do papá Vai, com você, custa em cima, custa em baixo Pasta em baixo, pesa no colo do pai Cida em cima, cida em cima, pesa no colo do pai Pasta em cima, than envais, pesa no colo do pai Cida em cima, pesa em baixo, pesa no colo do pai Cida, 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 transa porra, peta, peta, peta vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL